É isso mesmo, as fortes chuvas que caíram na tarde da última segunda-feira teve a duração máxima de meia hora, mas o suficiente para trazer inúmeros prejuízos em alguns pontos aqui da cidade. O corpo de bombeiros foram acionados e atenderam algumas ocorrências na tarde da última segunda-feira. Após as 16 horas, 17 horas, começamos a receber diversas ligações. A cidade começou a ter um volume de chuva muito acentuado, principalmente aqui na região alta. E isso gerou diversos alagamentos em algumas regiões da cidade. A água aqui da parte alta acabou descendo para a parte baixa e algumas casas foram alagadas. Tivemos queda de muro, queda de portão. Algumas pessoas tiveram que ser resgatadas de seus veículos. Tivemos queda de árvore e também queda de poste. Então, diversas ocorrências ontem, até por volta das 18, 19 horas. Foi muito trabalho aqui para as nossas equipes. Agora, tivemos feridos ou não? Feridos não. Nós não tivemos nenhum registro de nenhum ferido, graças a Deus, apenas danos materiais. Em relação aos cuidados, quais seriam as orientações do corpo de bombeiros para não que se dê nenhum caos, nenhum prejuízo maior? Bom, se tratando de residências, a gente aconselha as pessoas que já moram num local conhecidamente, que sofrem por alagamentos, é importante que essas pessoas procurem um pedreiro, um engenheiro, alguma pessoa da área da construção civil para verificar possibilidades de escoamento dessa água, para que essa água não fique, não bata diretamente na sua residência, no seu muro, ou algum tipo de estrutura que possa diminuir ou minimizar o dano causado para as correntezas. Já as pessoas que trafegam pelas ruas, a gente aconselha que nunca se posicione próximo a nenhuma árvore, cuidado com as fiações elétricas dos postes, fique muito atento, se a água estiver acima do meio da roda, já é um sinal de alerta para esses motoristas não continuarem trafegando. É importante que o motorista, percebendo que o carro não tem condições de deslocamento, pare no local seguro. Se estiver com medo, se essa água estiver próxima ao vidro, entre em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros, que a gente vai passar mais orientações, mas que procure sempre um local mais seguro. Outro cuidado também é com relação com fios energizados no meio da água, isso é um perigo muito grande, né? Com certeza, por isso a gente alerta a população a não se posicionar próximo à rede elétrica, se perceber que existe uma fiação solta, passe longe, não se aventure próximo disso, porque a energia elétrica é muito perigosa, se tratando de água, a energia elétrica, o risco aumenta consideravelmente. Então, entre em contato com o Corpo de Bombeiros, a gente vai fazer o acionamento, pode fazer o acionamento também via Enel, que é a Concessionária de Energia, para que possa resolver esse problema, mas isole o local, evite das pessoas, se possível, oriente as pessoas próximas ali a não se aproximar daquele fio solto e entre em contato conosco. Uma coorientação também para os motoristas que estão, de repente, transitando para uma rodovia, quais são os cuidados que ela deve observar? Bom, o importante é manter a sua sinalização sempre alerta, sempre ligada, tantos faróis, se for uma chuva um pouco mais acentuada, ligar os pisca-alertas, né? Trafegar no lado, se você estiver com medo de um deslocamento um pouco mais acelerado, fique do seu lado direito, com o pisca-alerta ligado, mas mantenha uma velocidade constante. Se caso a chuva for muito forte e você não estiver enxergando muito, procure um local seguro, saia da rodovia, mas procure um local seguro e mantenha calma. É importante a gente manter a calma, é importante a gente manter a noção, saber o que pode estar acontecendo ali, a noção do perigo, mantém a calma, que o tempo logo passa, né, a chuva, e a partir do momento que você perceber que tem segurança para continuar o deslocamento, aí você pode fazer. Parar debaixo de árvore e jamais? Não, esse é um risco muito grande, a gente se depara com diversas ocorrências, queda não somente de árvores, mas também com galhos e até frutos também que caem em cima do seu veículo, que pode causar danos materiais e também risco a própria vida da pessoa, né.